parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 68, 2021, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença aqui desta presidência, deputado André Quintão, do deputado Dalmo Ribeiro, do deputado Eli Tarquinio, remotamente, do deputado Mauro Tramonte, remotamente, da deputada Ione Pinheiro, remotamente. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, determina, dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição nº 68, 2021, em segundo turno, de autoria do deputado Eli Tarquinio e outros, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Parecer. De autoria de 32 membros da Assembleia Legislativa, e tendo como primeiro signatário o deputado Eli Tarquinio, a proposta de emenda à Constituição nº 68, 2021, acrescenta o artigo 6º, acrescenta parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. Provada em primeiro turno a forma do substitutivo nº 1, proposição retorna a esta comissão, para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 201, inciso 3, do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido que integra este parecer. Fundamentação. Proposição em análise tem por objetivo acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição Estadual, referido o dispositivo busca autorizar o uso da transferência especial para execução financeira e orçamentária da despesa autorizada por meio de crédito adicional. cuja fonte de custeio decorra de excesso de arrecadação, que no exercício financeiro supere 1% da receita orçamentária total. Transferência especial à modalidade de execução orçamentária prevista no inciso 1 do artigo 160A, utilizada para transferir recursos decorrentes de emendas individuais, blocos e de bancadas aos municípios do Estado. Amplamente debatido no primeiro turno, a proposição foi aprovada em plenário na forma do substitutivo número 1 apresentado pela CCJ. Referido o substitutivo, aperfeiçoa a proposição ao incluir cláusula de vigência imediata e ao assegurar maior aplicabilidade à utilização da transferência especial no âmbito da abertura de créditos adicionais a que se refere o parágrafo 5º do artigo 61 da Constituição Estadual. Conforme manifestação dessa comissão no primeiro turno, cumpre-nos informar que a proposta viabiliza a execução de dotações orçamentárias autorizadas por meio de crédito adicional a que se refere o parágrafo 5º do artigo 61, por intermédio das transferências especiais. Nessa modalidade de transferência, os recursos são repassados diretamente aos municípios, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênero, e devem ser aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo Municipal. A esse respeito, cabe lembrar que Minas Gerais possui um vasto território, onde os municípios possuem diferentes realidades. Assim, seus gestores sabem quais as prioridades das políticas públicas locais para melhor destinação dos recursos. Por fim, destaca-se que o referido instrumento confere agilidade ao repasse de recursos orçamentários, sem dispensar a necessária fiscalização do alcance do interesse público. Não obstante, atentos à importância do tema e à necessidade de se aperfeiçoar a matéria, apresentamos ao final, substitutivo nº 1, que incorpora sugestões constantes no vencido em primeiro turno e aprimora a matéria quanto à técnica legislativa. Considerando esses fatos e a manifestação do plenário, parece-nos razoável que a matéria prospere nesta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno da PEC 68-2021, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido em primeiro turno, a seguir redigido. Passo a ler aqui a íntegra do substitutivo nº 1. altera o artigo 161 da Constituição do Estado e acrescenta os artigos 156 e 157 ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A Assembleia do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º fica acrescentado ao artigo 161 da Constituição do Estado o seguinte, parágrafo 6º. Artigo 161, parágrafo 6º. A transferência de recursos a município autorizada por meio de lei de abertura de crédito adicional a que se refere o parágrafo 5º é de execução orçamentária e financeira obrigatória e será feita por meio das modalidades previstas no caput do artigo 160-A. Ficam acrescentados ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado os seguintes artigos 156 e 157. Artigo 156. A transferência aos municípios prevista na lei orçamentária anual ou em lei que autorize a abertura de crédito adicional de recursos recebidos pelo Estado provenientes do acordo judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e ambientais do rompimento de barragem em Brumadinho celebrado com a Vale S.A. é de execução orçamentária e financeira obrigatória e será feita por meio das modalidades previstas no caput do artigo 160-A da Constituição do Estado. Transferência que se refere o caput independente da de implência do município, da apresentação de quaisquer documentos ou da celebração de convênio, contrato, termos de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênero entre Estado e o município. A lei de abertura de crédito adicional ou a lei orçamentária anual definirá os objetos passíveis de serem executados pelos municípios com os recursos transferidos na forma deste artigo, bem como os procedimentos e condições a serem observados. Artigo 157. A efetiva e adequada aplicação dos recursos a que se refere o artigo 156 deste ato das disposições constitucionais transitórias é de exclusiva responsabilidade do município beneficiário e estará sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do inciso 11 do caput do artigo 76 da Constituição do Estado. Parágrafo único. Para fins de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos de que trata o artigo 156 deste ato das disposições constitucionais transitórias, os municípios beneficiários apresentarão prestações de contas específicas ao Tribunal de Contas do Estado, que emitirá relatório consolidado dos resultados da aplicação global desses recursos. Artigo 3º. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data da sua publicação. Proposta de emenda, redação do vencido, Assembleia Legislativa. do artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 161 os seguintes, parágrafo 6º e 7º. Artigo 161, já lido, parágrafo 6º, para fins de execução financeira e orçamentária de despesa autorizada por meio de abertura de crédito adicional ao que se refere, poderá ser utilizada a transferência. Não, esse é o vencido. Então, o vencido não é o caso de ler. Já foi lido o substitutivo. Bem, esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Nós faremos, tendo em vista que a participação remota, parecer a votação pelo processo nominal de votação. Eu pergunto ao deputado Elita Arquíneo, como vota o deputado e autor da PEC, deputado Elita Arquíneo. Voto sim, com o parecer do relator. Pergunto ao deputado Dalmo Ribeiro, como vota? Voto sim, com vossa excelência. Queria que, mais uma vez, a deputada Ione Pinheiro, se estiver conectada... Voto sim, de acordo com vossa excelência. Obrigado, deputado Ione Pinheiro, que é vice-presidenta dessa comissão. Queria, mais uma vez, dizer que o deputado André Quintão também vota sim, no parecer. Queria, mais uma vez, registrar a presença do deputado Mauro Tramonte, pelo seu acompanhamento. Ele não vota, nesse momento, em função da montagem do coro e da representação dos blocos, mas registro, novamente, a sua previsência. Então, por unanimidade, está aprovado o parecer. Deputado Dalmo pede declaração de voto. Eu também peço, logo em seguida, a declaração de voto. Excelência, quer falar, deputado, na frente? Posso, deputado? Bem, deputado Dalmo, obrigado aí pela... Só para, de forma muito resumida, agradecendo aí a confiança dos deputados e deputada, só dizer que esse substitutivo, ele aperfeiçoa o original, incorporando sugestões em comum acordo com as instituições comprometentes do acordo, Ministério Público, Estadual, Federal, do governo de Minas Gerais, no sentido de você ter uma modalidade desburocratizada, que pode ser a transferência com finalidade específica, a transferência especial, que não exige o mecanismo de convênio, mas submetendo o processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. Além disso, nós remetemos para a lei orçamentária ou a lei do crédito adicional, que vai tratar da situação específica, nesse caso hoje, da Vale, os procedimentos burocráticos, rotineiros, a serem tomados pelo município. Cobertura de conta, definição do objeto, ou seja, não há aquele risco da burocratização via convênios, mas, obviamente, alguns critérios têm que ser observados, inclusive de aplicação do recurso face ao acordo, até para que nossa decisão não fosse questionada. Então, nós queria aqui agradecer, inclusive, a consultoria da casa, que fez um ótimo trabalho, num curto espaço de tempo. Então, nós incorporamos nessa linha de construção política, de consensos, porque o mais importante é o recurso, chegar na ponta, chegar nos municípios, ter o controle legal das câmaras, do Tribunal de Contas, e sem ferir as diretrizes e princípios do acordo judicial, que a Assembleia não participou, mas está transitada e julgada, cabe a nós observarmos essas diretrizes. Então, só para esclarecer os deputados e a deputada, a leitura já foi explícita nesse sentido, mas é dizer que, quando votarmos o projeto de lei do crédito adicional, aí essas especificações estarão definidas. Mas, obviamente, não seria na Constituição que a gente trataria de procedimentos de ordem administrativa. Então, esse é o parecer. Passo a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro, encerrando aqui a minha declaração de voto. Muito obrigado, presidente. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a Vossa Excelência. Eu vi atentamente o relatório de Vossa Excelência, bem como trazendo a riqueza desse substitutivo. E percebi muito bem a segurança jurídica da qual, com certeza, será levado a termo para o município, para o Estado. São ações importantes que temos que debater. As dúvidas que estavam sendo ventiladas quanto à possibilidade ou não, Vossa Excelência, de uma forma prática, objetiva e muito correta, de forma acentuada juridicamente, traz para que nós não possamos ter nenhuma dificuldade futura, nem para o município, nem para o Estado, e nem para a própria Assembleia, que, acima de tudo, é autora de todo esse trabalho que hoje está sendo compensado pelo esforço de Vossa Excelência, pela nossa consultoria, para que possamos levar o substitutivo de Vossa Excelência ao plenário na própria segunda-feira. Ações importantes como esta, o debate, conforme nós tivemos aqui no primeiro turno, pudemos manifestar, hoje, que a Assembleia quer contribuir de uma forma efetiva, eficaz, a transferência direta aos municípios. E hoje, Vossa Excelência, traz exatamente o que precisa ser feito, citando a Constituição, citando, inclusive, todos os encaminhamentos que o município deve operar, esses recursos que irão receber. Eu quero fazer um agradecimento muito pessoal ao nosso primeiro signatário, o nosso querido deputado doutor Eli, de ter tido a felicidade, a luz e, pelo menos, o conhecimento de trazer esse instrumento, do qual sana qualquer dificuldade para que possamos ter uma demanda jurídica, quanto a uma ação de inconstitucionalidade. E hoje, Vossa Excelência, encerra qualquer discussão dessa natureza. Meus cumprimentos ao nosso deputado doutor Eli, a Vossa Excelência, que relatou a primeira vez, e agora, também, com substitutivo, sana definitivamente qualquer dificuldade de sua aprovação, e também nos meios jurídicos que estavam sendo questionados. Saúde, Vossa Excelência, e aproveito também para fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente Agostinho Patruzzi, que não mediu esforços para chegar a esse momento. Trabalhou muito com todos os órgãos, com o governo do Estado, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça. Foi, realmente, um entendimento de muitas mãos. Então, eu quero consignar mesmo aqui o meu respeito ao nosso condutor mesmo, desde o primeiro momento desse projeto, desse pensamento tão bem liderado pela presidência de Vossa Excelência, através do nosso presidente Agostinho, que, sem dúvida alguma, um grande responsável para que possamos ter esse repasso de 1,5 bilhões aos nossos municípios. E, fim daqui, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. As comissões especiais são para isto. Em primeiro lugar, é analisado pela constitucionalidade na CCJ, e agora ele fez aprimoramento, e Vossa Excelência, trouxe, com seu parecer, com seu substitutivo, qualquer dificuldade para que não possamos ter nenhuma dúvida jurídica, nenhuma insegurança jurídica, e para que os próprios tribunais também possam ter, acima de tudo, a garantia do que iremos votar. Inserindo esse artigo na nossa Constituição. É uma medida inovadora, é uma medida inovadora, mas a Assembleia, com certeza, está cumprindo o seu papel em respeito aos 853 municípios, desde muito tempo, e agora, com seu parecer, com a participação de todos, teremos um instrumento vigoroso, forte, para que os municípios possam receber, com a transferência direta, com segurança jurídica, dentro da própria Constituição, dentro do próprio ordenamento jurídico legal. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, pelo seu estudo e pelo brilhantismo de seu parecer agora, e que traz a riqueza do substitutivo, que está sendo lida e aprovada por todos os colegas dessa comissão. Parabéns a todos, e varemos prontos para votar, no segundo turno, essa importante PEC, na segunda-feira. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, deputado Dalmo. Posso dizer que eu sou um aprendiz, deputado Dalmo, da sua presença na Comissão de Constituição e Justiça, já tive a honra de integrá-la, inclusive, sob a sua presidência. Destacar também o papel do presidente Agostinho Patrus, nesse entendimento institucional, que referenciou, inclusive, esse substitutivo, na linha da construção do consenso, com o próprio governo. Então, acho que é importante para todo mundo, e principalmente para os municípios. Com muito prazer, eu passo agora a declaração de voto, para o deputado Elita Arquínio, que, em boa hora, apresentou essa proposta de emenda constitucional, portanto, protagonista desse momento. Com a palavra, o deputado Elita Arquínio. Agradeço ao presidente André Quintão, sempre com uma visão do todo e das partes, com a sua competência, como relator dessa matéria, conseguindo, aí, sintetizar, no seu parecer, tudo aquilo que é importante para viabilizar essa PEC, a partir de um entendimento entre as instituições, e que teve como protagonista principal, nosso presidente da Assembleia Legislativa. nós pensamos que, no projeto da Vale, exatamente cabia alguma parte para os municípios. E, na verdade, é uma quantia considerável, substancial, e que vai chegar aos 853 municípios. Os municípios que estão aí enfrentando essa pandemia, e essa pandemia trouxe um déficit de caixa cada vez maior, já existia. Porque, na verdade, o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, e nós temos que melhorar a condição de dignidade das pessoas, daqueles mais humildes. Essa é a nossa preocupação. E, de qualquer forma, nós precisamos buscar recursos para os municípios, cada vez mais, mas também regular a condição existencial das pessoas, para que não tenhamos o crescimento, cada dia mais, que está acontecendo com os miseráveis. Essa é que é a minha dúvida. E precisamos ser bastante republicanos, e que isso é coisa do povo, os impostos são coisa do povo. A tragédia que trouxe Brumadinho também é uma situação que os 26 bilhões já vai resolver o problema da ecologia propriamente dita, e vai recompor a ecologia social, que, na verdade, não há uma verdadeira ecologia. Ela está toda, vamos dizer assim, desorganizada no nosso país. Por isso que tem muita gente na linha da miséria, da pobreza. Isso é que preocupa, porque, na verdade, a Constituição fala em dignidade do ser humano. E a tendência, cada vez mais, é privatização. Então, nós aproveitamos essa oportunidade, essa brecha, em conversa com os líderes, sobre a liderança do nosso presidente, e também levando todos os nossos companheiros, os 77 deputados, é que são padrinhos dessa situação. Não é o deputado A, B, que trouxe os recursos, ou que levou os recursos para o município, nesse caso, da PEC. Os outros, as outras emendas, etc., é problema de cada deputado. Mas essa foi com o esforço da Assembleia, com a visão do nosso presidente, que conseguiu no entendimento das outras instituições dos poderes do Estado, e também com a quiescência do governo, que demorou a ceder, mas finalmente compreendeu que todos nós devemos estar de mãos dadas para melhorar a vida dos municípios. Ou então resistir a essa situação, não digo melhorar, mas pelo menos resistir essa guerra contra a morte causada pelo coronavírus. E agradecer ao nosso André Quintão, que sempre é bastante claro, porque quando a pessoa entende, ele explica com clareza. E aí está no seu relatório, a segurança jurídica, aquecendo a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, adaptou a técnica e atendeu a todos. Isso é que é importante. Sem qualquer tipo de privilégio para qualquer lado. Então, essa visão do todo, do nosso relator brilhante, a quem eu quero parabenizar, a sua atuação na Assembleia, na oposição, busca sempre o entendimento, o entendimento que será bom para todos. Então, parabenizar mais uma vez pelo seu relatório. Ficamos felizes de assim tentar construir a verdadeira democracia e que busca, na verdade, a oportunidade igual para todos. Isso é que é republicano. Então, André, muito obrigado pelo relatório e que, se Deus quiser, vai trazer mais justiça social. ou resistir contra as injustiças sociais que já existem em grande quantidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Eli, pelas palavras e, mais uma vez, parabenizá-lo pela iniciativa posteriormente endossada por todos nós, deputados e deputadas. Eu pergunto à deputada Ione Pinheiro se ela gostaria de se manifestar. Presidente, Obrigada, quero sim, presidente. Presidente, quero primeiro parabenizar o deputado Eli Tarquini pela iniciativa, mas quero parabenizar Vossa Excelência por esse relatório. Eu acho que é um relatório que hoje dá uma sensação de dever cumprido, dever cumprido com todos os municípios mineiros. E quero que reafirmar mais uma vez o trabalho do deputado da Agostinho Patrus, nosso presidente, que tem demonstrado ser um grande estadista municipalista. Então, que Deus continue abençoando ele nessa jornada e demonstrou mais uma vez que é parceiro, sim, do governo de Minas Gerais e de todos os mineiros. Parabéns, presidente. Obrigada. Obrigado, deputado Ione, vice-presidenta da comissão. Então, com essa aprovação, cumprimos aí nossos trabalhos, mais uma vez, eu agradeço a consultoria nas pessoas da Valéria, do Daniel, Suzane, da Luísa Homem e dizer que a PEC, então, com esse parecer, fica pronta aí para a votação em segundo turno. Então, grande abraço, cumprida a finalidade da reunião, agradecemos a presença dos parlamentares, determinamos a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Muito bem. Obrigado. Obrigado.